Bom dia, hoje nós vamos começar a fase 3 do programa, vai ser difícil, vai ser intenso. A gente vai aplicar o estilo DTP baseado no treinamento do Chris Goethe, é o estilo piramidal que envolve muitas repetições, desde um número muito alto até um número de 10. A gente vai do muito para o pouco e depois volta para o muito. Vai ser interessante para quem nunca fez, vai ser um castigo, mas eu acho que a gente já está pronto para isso. Estamos chegando ao final do programa e é hora de dar intensidade máxima. Nós vamos utilizar o método DTP. Ele foi desenvolvido pelo treinador Chris Goethe. Na verdade, esse cara foi a minha inspiração original para montar esse programa e tentar ajudar outras pessoas a conseguirem transformar o seu físico. O DTP é uma técnica piramidal com um número insano de repetições. Agora, eu convido vocês para verem a prática. Para vocês entenderem melhor o DTP, vou botá-lo aqui na íntegra, apenas com a velocidade ampliada. Nesse treino, vamos fazer a cadeira extensora e flexora, conjugadas para um total de 10 séries. Essas séries vão seguir um padrão piramidal. Na primeira metade da pirâmide, iremos começar com 50 repetições e descer para 40, 30, 20, até chegarmos em 10. O peso deve começar leve e ir aumentando, conforme formos diminuindo as repetições. Falando, pode parecer confuso, mas é muito simples na verdade. Entre cada série, se descansa 1 minuto. O único problema desse método é que você fica um longo tempo no mesmo aparelho. O que provavelmente fará com que você tenha que revezar a máquina com mais alguém. Mas não se acanhe, e se tiver que revezar, tente respeitar o 1 minuto de descanso entre cada série conjugada. Após você vencer a primeira metade da pirâmide, você deve voltar para o que você acabou de fazer. Novamente, irá fazer 10 repetições com a carga mais pesada. E vai voltando, aumentando as repetições e diminuindo a carga. Esse é um treino extremamente intenso, rápido e bastante eficiente para força e queima de gordura. Trabalha diversas fibras musculares e dá um pump absurdo. Essa é uma metodologia pouco usada. É provável que as pessoas não entendam o que você está fazendo. Mas lembre-se que você não está trilhando o mesmo caminho que todo mundo. Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho